Olá gente, bom dia! Hoje eu estou aqui para fazer a limpeza espiritual na porta de entrada do nosso lar. Você vai precisar apenas de um vidro ou um pires com azeite de oliva, um pano branco virgem, qualquer pano. E aí você vai fazer o seguinte, umedece o pano no azeite e vem aqui na porta de entrada. Do jeitinho que eu estou fazendo, de cima para baixo. Deus entra, eu entro. Deus protege esse lar. Deus entra, eu entro. Deus protege esse lar. Aí você vai orando um Pai Nosso e uma Ave Maria, um Pai Nosso e uma Ave Maria e vai passando. O azeite é consagratório, por isso que ele é utilizado no batismo. Ele traz uma purificação e uma proteção. E ele é símbolo de prosperidade, afasta espíritos baixos, afasta inveja, afasta energias negativas. O melhor dia para fazer é o primeiro domingo do mês, porque inicia uma nova fase. Por isso que as igrejas oferecem a Santa Ceia nessa data, primeiro domingo do mês. Se você não puder fazer o primeiro domingo do mês, faça aos domingos, o domingo que você puder. Ou você faça segunda-feira, que é o dia da prosperidade, ou sexta-feira. Tá bem? Ó, depois que fez isso, o azeite que sobrou no Pires, você pode descartar, jogar fora. O Pires pode utilizar normalmente. O que eu gosto de fazer quando eu coloco aqui, ó. Deus entra, eu entro. Deus protege esse lar, eu vou passando. Depois um Pai Nosso e uma Ave Maria. E aqui no cantinho da porta, deixa eu fazer aqui, ó. Nesse cantinho, eu colocaria uma vela branca e um copo com água. Logo depois que eu passo, pra que a água purifique o meu lar e a vela ilumine a minha casa e todos que aqui moram. Eu sou o Pai Francisco Borges, acabei de te ensinar a poderosa simpatia de passar azeite na porta, pra trazer prosperidade, afastar energias negativas, trazer luz, trazer vida pra dentro do seu lar. A proteção espiritual. Se você precisar de ajuda espiritual, eu faço consultas com Búzios, Tarô, Baralho Cigano, pessoalmente, por telefone e aqui pelo Skype, através da internet. Conte comigo. Meu telefone é 0 operadora 11, 3255-2005. E também 2337-5792. Nosso WhatsApp, pra você mandar mensagens ou fazer ligações. De preferência que você ligue de WhatsApp para WhatsApp, que é gratuito a ligação. Mensagem, às vezes, não dá pra atender todo mundo, mas ligação a gente atende todos das 9 da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Boa sorte e conte sempre comigo. Boa sorte e conte sempre comigo.